A semana passada, quais são as novidades aí pro povo machadense? Então Bruno e João, nós não estamos parando o dia sequer, nós estamos começando a prefeitura logo de manhã, saindo à noite, dialogando, conversando, andando pelas ruas, final de semana andando, sabendo a necessidade de perto. Tive a muita grata satisfação de lançar junto com a pessoal da comunicação, uma campanha de mostrar pra população que realmente o coronavírus existe, que realmente nós estamos num momento difícil, estamos fazendo uma ampla campanha de divulgação e a população vem aderindo, a gente já nota que a população já está usando mais as máscaras, já está se prevenindo mais, então assim, é uma forma efetiva também que nós utilizamos nessa campanha. Nós já reunimos com as escolas, que também a gente vê essa grande dificuldade, se volta as aulas, se não volta. Nós já sentamos com o Conselho da Educação pra já começar a debater se realmente volta, se não volta. Então nós já começamos a dar o primeiro passo, lógico que sabendo todos os pontos, né Josinho, pra saber como que a gente vai tocar essa questão, mas nós já estamos dialogando. Começamos uma operação tapa-buraco desde o início da gestão, peço paciência da população, porque além de nós termos pegado uma cidade totalmente esburacada por todos os cantos, uma cidade suja, com mato alto, nós ainda estamos num momento de chuva, porque às vezes começa-se a operação tapa-buraco, a chuva vem, tem que parar o que está sendo feito, e nós temos essa dificuldade. Começamos também, todos os fiscais estão visitando todos os comércios, fizemos uma campanha de conscientização dos comércios, para que todos os comércios adotem os protocolos, e logo após essa conscientização, agora nós já começamos a notificar os comércios, que não estão seguindo as normas. Então, gente, se o comércio não está seguindo as normas, ele que se vai auto-fechar, não é a prefeitura que vai fechar comércio nenhum. A partir de agora, o comércio que já foi notificado, já tem relatos de diversos comércios, comércio até de pessoas que foram candidatas nas outras eleições, ontem foi notificado todo mundo dentro do comércio, distribuindo bebida, isso e aquilo para todo mundo, sem máscara. Então, gente, vamos dar exemplo, vamos mostrar que o comércio precisa lhe atender bem, e além disso, todos os comércios que não estão seguindo os protocolos, estão sendo notificados. Notificou a primeira vez, a segunda vez, nós já demos a ordem, junto do Conselho do Covid, nós vamos suspender o Alvará por 15 dias desse comércio, para dar exemplo e não seguir da forma que está seguindo, porque nós estamos fazendo tudo por meio da prefeitura. E aí o comércio briga para se manter aberto. Nós concordamos, não queremos aqui de maneira nenhuma prejudicar ninguém, mas também que faça o que tem que ser feito. Já está quase um ano aí da pandemia, e se até hoje não sabe o que tem que se fazer, que é deixar um pano úmido na entrada, que é utilizar a máscara, que é ter o álcool em gel, que é respeitar o distanciamento, quando que vai saber o que tem que ser feito? Então nós pedimos a compreensão dos comércios, aqueles que já foram notificados, chegou novamente, nós vamos suspender o Alvará por 15 dias. E aí nós já temos um telefone que está funcionando a todo momento, de denúncia, depois se puder passar aqui, eu não tenho o telefone em mãos, as pessoas que souberem de aglomerações, que souberem de comércio, que não está respeitando as normas, de qualquer outro caso que venha aí dificultar na questão da pandemia, que possa nos passar também. Nós já estamos articulando também, Bruno João, uma questão que nós queremos muito, é gerar emprego na cidade de Machado. Nós já fizemos uma reunião com o Joalzinho, junto com o Senac, para buscar capacitar essa mão de obra também, porque não adianta a gente abrir as vagas de emprego, se a pessoa não tem a capacitação técnica para ocupar as vagas de emprego. Já sentamos e já buscamos uma parceria, Prefeitura, Senac, e já fizemos uma pesquisa com apoio da Associação Comercial, com as empresas de Machado, vendo a necessidade da empresa. De acordo com a necessidade, nós iremos abrir já nos próximos dias, os cursos para que as pessoas possam se aprimorar e ocupar as vagas de emprego. Entre outras várias questões, estamos trabalhando intensamente na zona rural, já começando mesmo com o tempo difícil. Antigamente, nesse tempo, nunca se pôs uma máquina na estrada rural, por questão do tempo. Nós estamos aproveitando cada minuto de estiagem, estamos dando início no trabalho, fazendo os pontos críticos, porque a gente sabe a dificuldade do produtor rural. Além disso, estamos buscando limpezas de córregos, por questão da enchente, já estamos buscando prevenção, o pessoal da Defesa Civil já estão visitando todos os pontos, sem dificuldade, para a gente já estar fazendo um mapeamento. A gente não consegue ajudar, às vezes, a pessoa nesse primeiro momento, que está passando uma dificuldade, um desbarrancamento, precisa de fazer um muro de arremio, uma questão nesse sentido, porque nós estamos trabalhando com o orçamento do ano anterior. O orçamento vira agora fevereiro. Virando fevereiro, a gente quer investir nessa questão e poder ajudar as pessoas que estão passando dificuldade. Então, assim, nós estamos trabalhando em diversas áreas. São muitos pontos que nós vamos debatendo aqui durante a nossa conversa. Não é isso, José? Sem dúvida, Marco. Nesse primeiro momento, como bem disse o prefeito, é preciso que a população tenha compreensão. Em apenas 18 dias de mandato, nós, com certa dificuldade, nós estamos procurando ao máximo atender todas as demandas. Nós estamos ao vivo com o programa Fala aí, Prefeito, em sua segunda edição. Daqui a pouco eu vou aproveitar a ligação forte do vice-prefeito Joelzinho Mendes para falar a respeito do projeto Frutas Vermelhas. Mas antes disso, em respeito aos internautas que estão acompanhando aí a nossa live, estamos pegando aqui algumas perguntas na live, como, por exemplo, essa daqui, Prefeito. O Afonso Maciel está perguntando como que você irá continuar, se terá uma ajuda de custo com o pessoal que trabalha no transporte, que está agora, obviamente, sem trabalhar e precisa aí de uma ajuda. Primeiro, eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Afonso, um grande parceiro, nos ajudou muito. Afonso, se você mesmo desse saber, a gente fez uma reunião já com os representantes de transportes, eu acho que ali por meio da sua correria do dia a dia, você não pôde participar, mas já reunimos com alguns representantes, já estamos fazendo um estudo de viabilidade do orçamento do município para que a gente consiga, sim, dar esse suporte, não só para o pessoal do transporte, temos também os músicos, estão passando uma grande dificuldade, eu pedi para já fazer também um levantamento de quantos músicos são, entre outras questões. Tem muita gente que passou um momento muito difícil da pandemia, e se Deus quiser, nós vamos sair dessa o quanto antes, mas nós já estamos e essa semana nós já estaremos chamando novamente o pessoal do transporte lá para a gente poder finalizar essa questão e acertar da melhor forma essa possibilidade de auxílio aí. Muito bem. E aí, Joel? Comenta um pouco, você com essa vasta experiência no meio rural, na agricultura, como segue os avanços do projeto Frutas Vermelhas? Esse grande projeto, de forma alguma, durante a campanha, nós pregamos e estamos confirmando que jamais vamos esquecer o projeto que estava dando certo, que está dando certo. E esse grande projeto, Frutas Vermelhas, jamais pode ser esquecido. Machado hoje é referência no país. Então, esta semana, o secretário esteve, recebeu, melhor dizendo, recebeu uma visita de uma grande empresa, a Berry Good, uma das, se não a maior, uma das maiores do país para a aquisição dessas frutas. E o secretário também esteve em Senador Amaral, junto com o agrônomo da Secretaria, alinhando a aquisição de mudas para a terceira turma do projeto, que será de mirtilo e framboesa. Então, as pessoas que tiverem interesse, podem procurar a Secretaria de Agricultura. E posso adiantar também, amanhã nós estaremos fazendo o lançamento do projeto mais genético. Então, os interessados podem estar procurando a EMATER para as suas inscrições. Esse projeto é de grande valia na melhora genética do nosso rebanho leiteiro e de corte. Muito bem. Nós estamos ao vivo, com o programa Fala aí Prefeito, também ao vivo no YouTube. Um intervalo rápido daqui a pouco nós iremos voltar. Ainda tem muito o que falar. Vamos falar também dos cuidados com a Covid. Enfim, daqui a pouco a gente volta. Essa é a sua Difusora Live, a primeira rádio paroquial do Brasil. Aqui você ouve oração, meditação, partilha de vida e a boa música católica. Eu vou jogar minhas lentes onde o Senhor me manda. Difusora Live em sintonia com Deus. A rádio paroquial do Brasil em sintonia com Deus. Terra de Cultivo Pensando em Você Produtor proporciona para suas lavouras além de composto orgânico o fertilizante organo mineral constituído de composto orgânico e minerais que possibilita a retenção de umidade, aumento de absorção de nutrientes pela planta, maior enraizamento, podendo ser usada em qualquer época do ano. Presente nas principais revendas cooperativas e atendimento direto pela sua equipe de venda especializada. Terra de Cultivo Telefone 32950300 Real Vidros A vidraçaria do Tatu Manutenção e limpeza de vidros Esquadrias de alumínio Espelhos Divisórias Vidros em geral Atendemos toda a região Orçamento sem compromisso Telefone 3295 3566 E 98803 8320 No cruzamento da Rua Olímpio Pereira com a Rua da Máquina Real Vidros A vidraçaria do Tatu Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio Difusora Live Não jogue óleo de cozinha usado na pia Junte-se a nós nesta campanha em prol do meio ambiente e da Santa Casa de Caridade de Machado Coloque o óleo em garrafas pet e doe a Santa Casa Pontos de Coleta Residência do Luiz Rua Plínio Mota 39 Centro Residência da Val Rua da Consolação 23 Bairro Santo Amaro Móveis usados do Valdivino Rua Madre Sebastiana Del Blanco 125 Vila do Céu Supermercado Smart Panificadora e Mercearia Garcia Rua Perdizes 515 na Centenária Construai Casa Nova Tonho Materiais de Construção Avenida Francisco Vieira Guerra 285 Jardim das Oliveiras Óleo usado não é lixo Faça o descarte correto Paróquia Sagrada Família e Santo Antônio Informa a hora certa 1149 Quer experimentar um café delicioso feito com grãos selecionados procure os cafés mais sabor Pouso Alegre ou Campo Alegre Café Gourmet o seu cafezinho diário com muito mais sabor e você produtor rural quer ter seu café mais valorizado nós compramos pelo melhor valor venha nos visitar Avenida Arthur Bernardes 907 Centro de Machado entre em contato pelo nosso telefone 98712 5879 siga-nos no Instagram arroba Campo Alegre underline Café Gourmet São 11 horas e 49 minutos estamos de volta com o programa Fala Aí Prefeito daqui a pouco nós vamos falar de vacinação viu você que está aí acompanhando o programa está curioso para saber como que vai ser em Machado as novidades que o prefeito tem daqui a pouquinho antes disso eu vou voltar no assunto com o Joel do Meio Rural da Agricultura eu gostaria que o Joel falasse nós sabemos da importância que é as estradas rurais Joel Vice-Prefeito Joelzinho Mendes como está as estradas rurais quais são os projetos para as estradas hoje Bruno o município tem mil e duzentos quilômetros de estradas vicinais então nós começamos o mandato com muita chuva as estradas em péssimas condições mas a secretaria de obras secretário pequena que está se desdobrando ao máximo nós estamos atendendo as áreas mais prioritárias como os morros com a fresa de asfalto e essa semana já deu uma aragem a chuva diminuiu então começou ontem na estrada que dá acesso ao distrito de Douradinho então eu peço a compreensão de todos que nós vamos fazer nós vamos atender todas as demandas mas no momento estão sendo atendidas as áreas mais as áreas piores muito bem seguindo com o programa fala aí prefeito eu gostaria que o prefeito Maico Willian falasse com a nossa população a respeito da vacinação no último domingo a Anvisa aprovou no Brasil a vacinação e nós estamos aguardando ansiosos aqui no nosso município prefeito você tem alguma novidade o que vai ser feito no nosso município a respeito da vacinação Lu João graças a Deus nós estamos pondo do nosso lado pessoas competentes e a Carla secretária de saúde está se desdobrando junto a pasta nós já fizemos toda a articulação assim que a vacina chegar de como será feita esta vacinação tomando todas as medidas já temos todo o efetivo pronto preparado para fazer as vacinas que chegarem gostaria aqui de deixar uma grande novidade até acabei agora onze horas e quarenta e sete minutos ontem eu já estava por conta de fazer todas as articulações durante todo o dia e a noite eu recebi já uma foto de um parceiro que lá que estava em Belo Horizonte já mandou uma foto e já publiquei nas minhas redes sociais as vacinas saindo ontem de Belo Horizonte sendo destinadas para para a nossa região e graças a Deus acabei de receber aqui a notícia da Marivalda que a coordenadora do Cislago Cislago é o maior consórcio de saúde da nossa região cujo eu tive a grata satisfação de ser eleito membro da mesa diretora e acabei de receber um áudio dela aqui até vou pôr aqui para a população escutar não sei se vai sair no ar mas eu resumo aqui é espera só um minuto Michael eu liguei na na regional a previsão da vacina é para chegar agora na parte da parte e a pessoa que me atendeu ainda não sabe qual que é o quantitativo por município e deixei meu telefone de contato para a coordenadora me ligar então logo ela ela sai da reunião ok então aqui uma grande notícia para a população nós estamos articulados nós estamos lutando e Machado não vai ficar para trás nós já estamos aqui com a notícia da coordenadora do CESLA juntamente com a nossa secretária estamos preparados a vacina hoje de manhã nós já fomos buscar as seringas buscar as todo o preparativo para a aplicação da vacina já fomos buscar de manhã já estamos prontos e agora acabo de receber aqui que estou cobrando desde de manhã consegui graças a Deus dar essa notícia em primeira mão as vacinas já estão chegando hoje na nossa regional que é o Fenas só não sabemos ainda o quantitativo mas hoje nós iremos receber eu faço questão de lá pessoalmente buscar o que tiver de direito nesse primeiro momento para a cidade de Machado nós não somos nós que iremos regular quem terá direito a receber a vacina de primeiro momento isso é uma normativa federal então pelo que se soltou de imediato que quem terá direito no primeiro momento são os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente e logo após os demais que é a população do grupo de risco que é a população que realmente precisa nesse primeiro momento e até chegar como um todo então assim nós pedimos paciência para a população eu sei que a ansiedade é muito grande mas nós estamos trabalhando dia e noite para resolver e para Machado sendo as primeiras cidades a ter a vacina aqui faço questão de ir assim que chegar em ofensa eu vou estar lá esperando para que nós possamos trazer para a cidade de Machado e se Deus quiser no máximo até amanhã eu estou confiando que nós já estaremos dando início na vacinação nós estamos trabalhando para isso mas não depende só da gente então nós estamos buscando todos os meios de articulação para poder ter esse ganho quanto antes aqui na cidade para que se Deus quiser quanto antes nós saímos juntos aí desta grande dificuldade mas só friso aqui não é porque saiu a vacina que nós agora vamos abandonar todas as prevenções vamos dar sequência prevenindo com máscara como eu disse aqui no começo da nossa fala os comércios fazendo o que tem que fazer evitar as aglomerações porque não é todo mundo que vai ser vacinado de imediato então a gente tem que ir dando sequência e prevenindo para que se Deus quiser quanto antes todo mundo saia dessa dificuldade nós estamos fazendo nosso papel enquanto prefeitura estamos pedindo a todo momento todo momento para que a população também faça o seu papel exatamente não precisa pânico todos serão atendidos dentro de suas prioridades mas reafirmo não deixem de usar e praticar os protocolos pois bem seguindo com o nosso programa fala aí prefeito você que está mandando aí perguntas no facebook caso a sua pergunta não foi feita ou não é obviamente não foi respondida tenha certeza que o prefeito marco ilha irá receber todas as perguntas irá analisá-las e em breve nos próximos programas virá certamente as respostas a Maísa está perguntando prefeito como que fica a situação se tem uma previsão para fazer uma limpeza no ribeirão da Jacutinga fala aí prefeito então Bruno João nós estamos a todo momento graças a Deus nós abrimos as portas da prefeitura da rádio nossos meios de comunicação para receber todas as reivindicações da população e é assim que nós vamos fazer a boa política então assim nós já estamos cientes do córrego Jacutinga do córrego ali próximo a praça de esportes de diversos córregos da cidade de Machado começamos já a limpeza de diversos córregos também só que gente é só um pouquinho mais de compreensão para a gente conseguir fazer tudo porque nós pegamos uma cidade num momento de dificuldade todos esses pontos foram abandonados por muito tempo sem a limpeza e acumulou acumulando nós estamos fazendo passo a passo e além da limpeza dos córregos nós precisamos fazer a limpeza dos canteiros fazer a limpeza dos pontos na cidade até as empresas que nos apoiavam deixaram vencer todos os contratos vi até matérias aí tentando mostrar que isso está errado que aquilo está errado mas assim as empresas todas que faziam trabalho em parceria com a prefeitura que era um trabalho que a empresa poderia fazer a sua divulgação que nós aprovamos na câmara fazia a divulgação dela na praça e ela cuidava da limpeza todas essas parcerias foram canceladas nós estamos buscando elas novamente então além dos córregos nós estamos buscando limpeza nos canteiros na rua em geral então assim realmente a cidade está os escadões num total assim abandono mas a população que está andando para a rua está vendo que nós não estamos parados nós mesmo com a dificuldade que começa um trabalho inicia a chuva e aí o mato num momento desse de chuva é muito rápido ele começa a crescer novamente mas a população está vendo que nós não estamos parados e pode ter certeza nós vamos chegar já pedir para dar prioridade nesse córrego lá que tem complicações também nesse momento de chuva e se Deus quiser essa semana nós já estamos chegando por lá essa semana também Bruno eu falei com o secretário da agricultura nós já estamos retomando o projeto de adoção de praças canteiros e jardins aonde bem o prefeito disse que a empresa ela adota aquele espaço ela faz toda a manutenção e expõe a sua propaganda então nós infelizmente foi abandonado pela gestão passada então nós já estamos retomando esse projeto de adoção de praças canteiros e jardins a Claudia lá do bairro Ovidor está agradecendo ao prefeito pelo trabalho que está sendo feito lá no bairro um agradecimento dela aqui na nossa live no facebook de mandar um abraço para ela na última semana tive lá reunido com algumas lideranças lá no bairro Ovidor juntamente com o vereador Robson Amano pessoal da associação e tudo e foi passado diversas questões para a gente entre elas a estrada já demos início tem uma outra questão também de uma parceria com o instituto federal para revitalizar um local para poder ter um ponto lá de prestação de serviço seja uma cozinha industrial para o pessoal ter condição de emprego e renda ou outro modelo de parceria para que consiga fazer os projetos lá e a gente já está atento bairro Ovidor um bairro que nós temos um grande carinho assim como todos os bairros da cidade de Machado e todos os projetos nós estamos buscando em parceria e nós estamos andando andando por todos os bairros sabendo das necessidades atendendo no gabinete quando eu não posso atender o Joelzinho atende quando eu não posso estar no bairro o Joelzinho está presente e é assim que nós vamos construir uma cidade melhor escutando a população e fazendo passo a passo outra pergunta prefeito a respeito de trabalho o internauta está querendo saber aonde levar currículo além do comércio aonde ele já tem levado agora eu gostaria até foi muito bom essa pergunta nós reestruturamos o cine da cidade de Machado não tenho nada contra o jeito que era feito mas chegamos na prefeitura tinha um carro lá um Celta novo com todos os pneus murchos sem funcionamento algum fui procurado aonde era aquele carro o carro veio do governo do estado para o cine para que o cine pudesse exercer o melhor trabalho na cidade e não estava sendo feito além disso a única coisa que estava funcionando de imediato era o seguro desemprego a articulação para geração de emprego mesmo muito pouco então o que nós fizemos já estamos em fase de reestruturação de todo o cine todas as empresas da cidade de Machado que tiveram algum tipo de benefício da prefeitura serão notificadas a cumprirem a sua carta de intenção e esse diretor do cine vai visitar uma a uma sabendo se está cumprindo ou não se não estiver cumprindo ou por que porque nós estamos vendo uma grande questão também das empresas está se importando muita mão de obra de outras cidades e deixando o trabalhador da cidade de Machado de fora nós precisamos da parceria também do empresário nesse sentido para dar condição de empregar quem é da cidade o dinheiro fica aqui o dinheiro circula aqui então o que nós vamos fazer fizemos já pesquisa através da associação comercial porque uma das justificativas em algumas empresas que a gente já conversou de primeiro momento é que precisa-se da mão de obra e a pessoa não tem a qualificação então essa desculpa vai acabar porque nós estamos fazendo uma parceria com o Senac já está formalizada para já dar início nos próximos dias na quarta-feira amanhã nós iremos receber o Senai na cidade de Machado para ver também o que nós podemos fazer de parcerias de acordo com a demanda das empresas e já temos uma parceria com o Instituto Federal então nós vamos soltar um grande mutirão de qualificação qualificando as pessoas nós vamos monitorar de perto as empresas que tiveram benefício da prefeitura para que cumpram as suas cartas de intenção e empreguem as pessoas da cidade de Machado além disso nós conseguimos uma grande articulação de trazer o corpo de bombeiros para a cidade de Machado é realidade com a vinda do corpo de bombeiros nós vamos cadastrar Machado na rota de investimento já estamos fazendo isso vou ter uma reunião na semana que vem com o representante do governador em Belo Horizonte já traçando isso no INDI para que Machado esteja nessa rota de investimento tanto nessa rota de investimento novas indústrias também virão para a cidade de Machado mas nós queremos também fortalecer as nossas indústrias para isso nós precisamos da parceria de gerar um emprego para os machadenses e além disso nós já estamos recolhendo esses currículos lá no CINE por favor procurar o CINE por quê? porque nós não iremos somente receber o seu currículo nós iremos instituir um grande programa que existiu no passado um programa chamado Bolsa Trabalho que nós aprovamos na Câmara Municipal mas não teve efetividade da forma que se deve a pessoa vai lá recebe meio salário fica meio período prestando serviço de faxina de isso de aquilo seis meses acaba o programa a pessoa sai do jeito que ela entrou não dá sequência o que nós vamos fazer? nós vamos criar um programa a pessoa vai ficar quatro dias trabalhando um dia fazendo o curso vai fazer uma entrevista com ela qual que é a sua aptidão a minha aptidão é culinária a minha aptidão é costura a minha aptidão é essa, aquela tua aptidão você vai escrever num curso técnico seja do Senai do Senac do Instituto Federal a pessoa vai fazer esse curso desse curso nós vamos montar o currículo dela e aí o CINE vai articular com essas empresas dando sequência ela vai estar empregada no programa ganhando meio salário até que ela consiga um emprego melhor conseguir um emprego melhor nós vamos abrir vaga para as outras pessoas porque o que a gente tem que fazer os programas públicos não tem que ser vitalício não tem que seis meses a pessoa depois tem que ficar mais seis e aí vai nós temos que ensinar a pessoa a pescar e aí dá sequência e aí gera a condição dela exercer a função dela no mercado de trabalho é isso que nós estamos preparando para ser feito aproveitando esse assunto Aline vice-prefeito gostaria de entrar com você nesse assunto Aline do Jardim das Oliveiras ela está dizendo o seguinte ela está ouvindo o prefeito falar nas oportunidades nos cursos que irão chegar a oportunidade do primeiro emprego ao jovem mas ela quer saber as pessoas que tem já um curso as pessoas formadas que também não encontra o trabalho no nosso mercado de trabalho como você vê isso vice-prefeito ela pode estar procurando o CINE e essa pessoa do CINE através da associação comercial também que já fez um trabalho levantando as demandas do comércio da indústria e vê a pitidão dessa pessoa para ver se encaixa ela num emprego imediato muito bem você está acompanhando o programa fala aí prefeito em sua segunda edição a intenção do programa é sempre estar próximo da população esclarecendo e tirando dúvidas nesse comentário aqui um agradecimento ao prefeito por ter fechado um convênio para que Machado tenha exame de colonoscopia que foi uma das primeiras pessoas a conseguir fazer esse exame então ela está agradecendo muito aqui viu prefeito fico muito feliz uma das primeiras ações que nós fizemos foi buscar parcerias para zerar filas começando pelos exames dando sequência agora num projeto assim que for autorizado as cirurgias eletivas vão tirar o povo da fila pessoa que está lá na fila não tem que procurar vereador para passar na frente de ninguém a saúde é direito de todos a pessoa tem que estar lá sabendo que a hora dela vai chegar e vai chegar rápido a pessoa não pode ficar lá três anos como ficou quatro, cinco anos esperando por uma simples consulta por um simples exames nós mudamos toda a frente da regulação já da policlínica e pedimos efetividade atenda bem as pessoas que lá chegam monte uma planilha sabendo quem realmente está com a principal dificuldade para a gente já zerar essas filas e dar condição para as pessoas saírem da sua dificuldade vão trabalhar e vão investir muito na saúde porque saúde é direito de todos e não é de quem amigo eu vi no mandato passado eu era vereador é muito triste a pessoa ter que procurar o vereador para ter direito de um exame para ter direito de uma cirurgia tem que chegar lá na policlínica ser bem atendido já fazer todo direcionamento ter a resposta no momento certo com agilidade e conseguir o seu exame a sua cirurgia e é isso que nós estamos fazendo e é isso que nós vamos fazer durante o mandato exatamente quero afirmar também fugindo um pouco da pergunta que essa semana nós reunimos por duas vezes com os feirantes do mercado municipal o mercado municipal em todas as cidades ele não digo que é um cartão postal mas todo mundo visita um mercado o mercado central de Belo Horizonte o mercadão de São Paulo a cidade de Pouso Alegre também tem um mercado muito bonito por que não Machado então nós estamos melhorando vamos melhorar a questão do mercado municipal fomentando mais criando um calendário de atividades no entorno do mercado e até mesmo nós estamos fazendo um levantamento de todos os boxes que estão fechados no mercado municipal existem pessoas que querem instalar o seu box trazer novidades então nós estamos procurando ao máximo valorizar aquele espaço que Machado tem muito bem voltando só para citar o nome que foi a Marilda que está agradecendo as questões dos exames gente o tempo passa rápido o papo é bom mas nós temos que encerrar o programa de hoje nessa segunda edição agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no estúdio da Rádio Difusora Live e conto com a presença de vocês na próxima semana para a gente seguir falando de assuntos de interesse da nossa população e tomar a prefeito que seja a notícia na próxima semana que muitas pessoas de Machado já estão aí vacinados muito obrigado a vocês se Deus quiser Bruno João estamos tomando todas as medidas até falar aqui com a população amanhã conseguimos uma grande articulação às 10 horas da manhã nós vamos receber mais de 20 prefeitos de toda a região na prefeitura municipal com todas as normas com toda a questão do distanciamento receber esses prefeitos para que nós juntos tomamos as medidas cabíveis e as medidas corretas no enfrentamento do coronavírus então assim uma articulação muito boa que nós conseguimos através dos cislagos de forma regional para tratar as nossas ações junto da nossa macro região então os prefeitos estarão aqui na cidade de Machado amanhã às 10 horas e nós traçaremos muitas metas e objetivos junto frente ao coronavírus e outras parcerias e apoio nós temos que não ficar isolados aqui na cidade de Machado temos que trabalhar regionalmente também e além disso respeitando todas as normas nós pedimos um número restrito de produtores aproveitar que a audiência é muito grande da rádio com a questão do pessoal da zona rural também nós pedimos um número restrito de produtores e essas pessoas podem ir entre hoje e amanhã durante o dia lá na Emater deixar o nome para participar amanhã do lançamento do projeto Mais Genética o Joãozinho até falou aqui é o melhoramento da genética do gado do produtor que está lá com dificuldade está precisando de vários programas nós já estamos lançando esse projeto amanhã e a partir de quinta-feira já vai começar as inseminações na cidade de Machado um projeto que ficou parado por vaidade política mais de um ano que eu trouxe através do deputado Emidinho Madeira enquanto vereador em parceria com a Emater por vaidade política a moto já está na cidade de Machado o botijão de sêmen já estava na cidade de Machado e porque fui eu que trouxe na época não foi dado sequência mas agora nós estamos prefeito vamos já dar início do projeto muitas pessoas vão ser atendidas assim como na cidade de Poço Fundo já está nascendo Bezerros na cidade de Carvalho e outras várias cidades por toda a nossa região então amanhã mais um grande programa para auxiliar aí os produtores e a população de Machado fica aqui o convite agradeço o espaço Bruno e reafirmo mais uma vez não esqueçam colaborem não esqueçam os protocolos da Covid máscara o álcool colaborem conosco muito bem muito obrigado a todos o programa fala aí prefeito volta na próxima semana uma boa tarde a difusora live apresentou fala aí prefeito um e aí e aí